Segundo o IBGE, 90% dos brasileiros ganha menos do que R$3.500 por mês. Você se identifica? Se você respondeu que sim e estiverem conformados com a sua situação, tem um convite pra você. No primeiro link da descrição, você vai descobrir como eu fiz pra sair desses 50,7%. Só clicar nele. É mais um flow, eu sou o Igor e hoje vou conversar com o Leandro Rassum, cara. É aí, meu irmão, prazer estar de volta aqui. Muito obrigado por vir, cara. É, Tino, prazer todo meu, adoro conversar com você, acho que você é um cara incrível. Não, não, você é um cara incrível. Você não me liga, cara, porque... Você não me deu teu número, pô. Você não quer ligar lá pra fora, vai pagar interurbano. Ah, 20 e 49. Agora vou te falar uma parada. A idade, quantos anos você tá? 38. 38, acabadíssimo. É, não, porque essa barba... Total, tô... E vagabundo costuma falar aqui que eu rodei de pneu mocho. Não, não. Normal. Não, vou te falar agora, a vida tá difícil mesmo. Foi duro, dá estresse, né? Por isso que eu comecei na academia, mas vai lá, continua. Ué, quando? Olha aqui. Tu é um babaca, cara. Não, agora, sem sacanagem, sem sacanagem. A merda de envelhecer é que o cabelo começa a crescer em lugares que você não deseja. Tipo, orelha, nariz, a sobrancelha. Vai ficando uma coisa absurda. Aí eu falo assim, cara, eu só queria mais quatro fios aqui. Quatro. Tirar daqui, botar daqui, não tem condição. Porra, por que na orelha? A orelha é um lugar esquisito pra não ser cabelo pra cacete. Não tem porquê. Puta, quando eu vou fazer a barba, o maluco tem que vir com a maquininha e cortar os cabelos da minha orelha. E o cara sempre pede meio que com uma certa pena. Fala assim, tem uns cabelinhos aqui. O que é que eu dei uma tirada? Posso cortar de dentro do seu nariz? Eu falo assim, pelo amor de Deus, irmão. Por favor, faz isso pra mim. Não precisa contar pra ninguém. Aí quando o cara tira de dentro, chega a cair na boca. Fala assim, caralho, irmão, tinha uma peruca aqui dentro. Triste, cara. Exato. Às vezes eu guardo pra tentar colar aqui, mas é muito triste. Existe um pozinho, já viu um pozinho? Tô pique. Pô, eu vivo sem isso. Há poucos dias agora eu gravei uma campanha e aí a pessoa sempre tem uma certa vergonha de falar assim, é só porque tá dando um brilhozinho aqui, eu vou botar? Vai tá ótimo. É só pra completar. Aí, shh, shh, é um pó de cabelo que coloca aqui. Aí tu vai embora pra casa, no caso pro hotel, aí fui tomar um banho. Aí tu toma banho, passa o shampoo naquela parada, ela gruda em você. Porque o cabelo, acho que vem uma pessoa, mesmo que ele esteja morto, já o cabelo, ele fala, ih, uma cabeça. E ele fica. Aí tu toma banho, tu acha que tirou a parada toda, sai aquela água de barro aqui de você. Aí eu falei, pô, agora tá tranquilo, eu passei a toalha. Pô, foi aquela freada na toalha, sabe como é que é? Aí eu falei, pô... Aí eu tive que ligar pra moça e falei assim, não, é que eu tava muito maquiado explicando na toalha. Isso é cabelo que saiu. Por quê? Por favor. Acabei com a toalha do hotel, porque foi aquele troço preto, eu sou vinda. Entendi. E aí, poxa, eu tava em casa procurando um CD e lembrei dessa situação que eu passei há muitos anos atrás, quando eu tinha ido na casa do amigo meu no Leblon jogar buraco. Então, nós estávamos jogando buraco e o porteiro ligou dizendo assim, ó, quebraram o vidro do carro do seu Leandro, pede pra ele descer aqui. Aí eu desci, cara, tinham levado meu toca-CD e minha case com os CDs. E o pé da vida, porque tinham os CDs incríveis ali e tal, não sei o quê. E nisso que eu tô olhando o meu carro, passa um carro da polícia e eu fiz assim, parei o carro e falei assim, ó, acabaram de roubar o meu toca-CD, meus CDs e tudo mais e tal. Aí o cara falou assim, ah, o cara acabou, o porteiro viu, os caras saíram andando pra ela, o cara falou assim, ah, vem cá, o senhor gostava muito desses CDs? Porque, pô, subir na delegacia agora, fazer um BO, esse toca-CD já virou droga, refaz esses CDs, regrava, regrava isso, vai dar muito trabalho, tá? O cara foi embora, eu achei essa situação tão inusitada de um policial, de falar assim, cara, não faz não, vai na delegacia, vai perder tempo, vai dar em nada, não vai pegar isso. Eu entendo que tem o elemento Leandro Rassum, se Leandro Rassum chega pra mim e fala que quer fazer uma parada comigo, eu vou dar meu jeito. Bora? Tá precisando de um ajudante aqui? Bom, eu posso ficar com o link lá da Flórida, porque aqui é meio longe pra ver, tá, gente? Se eu te avisar aqui é longe, é longe. É longe mesmo. Quase paramos no Graal pra fazer um... Pra mim que vem da Flórida, então, mais de oito horas. É, pois é, né? Tô brincando. Muito feliz. Curtiu? É, adorei, adorei, adorei. Não sei se eu vou adorar dirigir outras pessoas, mas eu gostei de dirigir uma coisa minha. Dirigir coisa duas, outra é meio chato, dirigir você. Eu jamais dirigir... Mentira, tô brincando. Mas assim, só pra fazer um bullying. Mas assim, eu gostei muito de dirigir, me vi nesse lugar. Só porque eu sou gordo, né? Não, 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 é a barba que tá grande. Não, eu não sou careca. Eu corto cabelo baixo. É, eu não quero me exibir com cabelo na sua frente. Entendeu? Tá bom, tá bom. É que nem você, você não tem a cara redonda, é a barba. É, você não é gordo, você é baixo, tivesse 15 metros, tava no peso bom. Olha só. Eu posso, eu tenho lugar de fala, deixando bem clara a hashtag, fora a gordofobia, pra não dar problema, tá? É, mas eu tenho lugar de fala. Eu sou obeso tratado. Então, olha aqui. Por que que tu vai pra Miami, encheu o saco de Orlando? Não, por causa disso, assim, vai chegando uma hora que eu quero, eu sou carioca, né, bicho? Então, assim, eu sinto falta do cheiro do iodo da praia, né? Aquele, eu nem vou, mas eu gosto de saber que ela tá ali. Eu gosto de saber que tá ali. Tipo assim, ah, praia lá. Vou não, mas tá lá. Miami é basicamente praia. É, praia e assim, dá pra fazer as coisas andando. Porque em Orlando você tem que pegar a carro pra ir na padaria, assim. Eu sou um cara que gosta de padaria, eu gosto de ir na padaria. Eu gosto disso. Mas lá não é o seu João, lá é o Mr. John. É, Mr. John, Mr. John, Mr. John. Se bem que, irmão, é mais ser Juan do que é John, não é boa. Miami, pra tu falar inglês, é mais difícil. Tu entra na loja lá e fala assim, ah, e o cara fala assim, não, não abro a inglês, não abro a inglês. Juro, já teve isso. Não, eu já fui, não em Miami. Em Los Angeles, uma vez. É, é mexicano todo. Nossa, cara. Eu tava com a minha esposa, e a gente foi, ela queria ir numa loja da, acho que Victoria's Secret, talvez. É, entrou na loja. Eu acho que ela tinha maneira pra tirar onda contigo, né? Ela queria comprar uns cremes. Tava rolando uma promoção. Ih, aquelas paradas com cheiro de pera. Hoje não tá mais na moda, não. Não, meu irmão, tem que tomar um dramim pra quando a pessoa passa aquele creme. Isso foi em 2019. Ah, catinga doce, talvez. Ah, tá. Já tava, já, já tava ruim. Já tava, né? Já tava, já que era catinga doce. E acho que era por isso que tava em promoção. É, tu leva 18. Quem tá pra comprar um? Ó, se levar um, pode comprar três. Mas esse que você pegou, esse leva mais cinco. Cara, total rolou isso. Tu sai com 18, negócio que brilha e tudo mais. Total rolou isso. Foi exatamente isso, inclusive. Aí tem de pera, maçã, parece uma salada de fruta. Tivemos que... Vai atrasar com a tua mulher, parece uma salada de fruta. E ela fica patinando, né? Tem que achar. Tem que ancorar. Tem que ancorar. Bota uma âncora aí, porque tu tá escorregando aqui. Pô, e o pior é que eu tenho nervoso dessa porra de ficar escorregadio, cara. Ela... Ah, mas é boa. É boa. Eu ficar escorregadio, não sei o que. Por exemplo... Mas quando tá sozinho, é bom. Eu tenho psoríase. E aí eu tenho que passar as paradinhas. Nossa. É ela que passa. Mas pior que isso é lençol de seda. Lençol de seda. Eu não tenho essa experiência. Qual que é o problema? Não, não tem. Tu cai da cama, né, irmão? É maneiro pra estar lá na cama, bonitão, né? Mas quando tu deita... Irmão, depois de uma certa idade, pra tu fazer o papai e mamãe, tu vai escorregando o braço. Vai abrindo, ó. Irmão, no nosso tamanho, você pode matar a pessoa. Então tu tem que... Na hora que tiver lençol de seda, bota a luva de goleiro pra trançar. E joelheira. Pra dar aquela... Ou então passa a parafina, como se fosse pegar onda. Passa a parafina no joelho. É, senão... Toca pra você, amigo. Não usa lençol de seda, né? É igual quando você chegar em casa. Se a sua esposa tiver com camisola de seda, você vai ter que tomar banho. Estou sendo estoque pra você numa boa. Porque não bota a camisola de seda pra dormir. Porque aquilo é desconfortável. Escorrega na cama. Vaza o mamilo. Tem uma renda que dá uma coceira. Botou é porque quer que você tire. Entendeu, irmão? Entendi, entendi. O bom é quando tu chega em casa, tá com aquela camisola dos Minions, que tem aquele borrão de Nescau aqui. Que a gente já sabe que não vai rolar nada. Não vou nem lavar o pé. Já deu pra lá. E agora aqui, ó. Quietinho. Fica no canto assim da cama, ó. Sem fazer barulho. Você vai falar oi. Tu fala... Tô malzão, tô malzão. Uma dificultada, de vez em quando. Tem uma galera que não entende, por exemplo... Assim, não é o caso... Graças a Deus, não é o caso do meu relacionamento. Mas tem uma galera que... É, mentira. Mas é o seu relacionamento, mas você vai fingir que não é. Mas vai. É um amigo meu. Tem um amigo meu. O Igor. O Igor. Porque ele não sabe nem mentir, né? O Lenadro. O Lenadro. O Igor, ele... Assim, às vezes... As pessoas não entendem, por exemplo, que, porra... De novo, não é o caso da minha mulher. É que eu sei que ela tá assistindo. Não, claro. Oi, amor. Vejo. É, mas assim... Pô, tem dia que eu só tô cansado, irmão. Não quero transar, tá ligado? Nem ela. Deixa eu te deixar claro. Não é só você. Ela também não quer. Ela finge que ela faz... Ih, tesão. Aí tu fala assim... Pô, hoje eu tô cansado. Ela tá... Dorme antes de você, irmão. Vai por mim. 25 anos de casado. 25 anos de casado. Eu fui pra Catarina com a minha mulher agora. E aí nós fomos pra praia. Aí tu chega lá. Vai, Caribe. Êêêêê. Uma. Aí no segundo dia ela fala... Êêêê. Ela chega. Tô queimada. Na boa. Vamos dormir. Cansado. Andamos demais. Tá com calor. Vamos dormir. Pode crer. Vamos dormir. Vamos dormir. Aí tu fica felizão. Vamos dormir. E assim... Pode contar uma história depois. Termina a tua porque eu não quero invadir. O programa é seu. Não, não. Eu quero mais é que você conte sua história. Você quer que eu te invado? Bom. Que viagem lá ele. 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 Desculpa. Comediante não tem bom senso. Vai. O pior é que às vezes a gente faz essas viagens achando que... Vai fazer essas doideiras que a gente fazia 15 anos atrás. Chega lá... Cãibra. Tu dorme. Cãibra. Ou cãibra. Ou coluna ruim. Ou dá uma cistite. No meu caso eu ainda tenho duas filhas. Uma de oito tá de dez. Ih. E aí... Aí é que complica tudo mesmo. Tem que fazer um silêncio. Tem que ficar tranquilão. Como a minha filha já tá realmente vivendo esse momento que a gente já não tá mais. Mas assim, a melhor coisa do mundo é vida de casado. Eu te digo. Eu sou feliz demais. Porque o casamento, você ganha o direito. Não só você, mas a sua esposa também. A gente ganha o direito de transar mal. Cara, pensa bem. Porque quando tu é solteiro, a gente não transa. A gente faz um crossfit. É verdade. É porque tu tem que dar duas. Tem que mostrar serviço. Quando tu é casado, é... Flá, flá. Boa noite. Obrigado. Foi ruim. Eu sei. Eu sei. Mas é porque vai começar uma série agora. Tu quer que eu pegue uma Coca-Cola? Eu vou lá fazer uma samba pra gente. E tá tudo bem. Entendeu? Tá tudo bem. Ela até dá graças a Deus às vezes. E assim, quando tu é solteiro, não. Tu não tem essa chance. E outra coisa que acontece no casamento. Dando aqui uma dica pra você. A gente é rejeitado, mas a gente não se chateia. Tá tudo bem. Você vai entender o que eu vou dizer. Vai. Aconteceu comigo. Tava com a minha mulher deitada na cama. Ah, uma terça-feira. Vendo uma série. E aí, do nada, ele, pequeno guerreiro, ele deu aquela acordada. Sabe aquela acordada que você não espera? Você fala assim, ué, gente. Acho que é o ar-condicionado que bateu a... Deu aquela descida. Bateu, mexeu no lençol. Não sei o que... Aí tu espera um tempo. E às vezes pode ser só uma mentira. Só... E volta. Aí, não. E tu dá aquela... Joga pra um lado, joga pro outro. Aí ele, pá! Fica animado. Aí tu fala, ih, vou aproveitar. Porque não é sempre. 50 anos, não é sempre. Aí, pô, olhei pra minha mulher e falei, pô, vou surpreender. Vou surpreender. E ela tava amarradona na venda da série. Tava lá assistindo lá. O The Witch, que é incrível. O Netflix. Aí ela tava assistindo lá e falei, pô, eu não sou surpreendido. Eu adoro, 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 adoro. Ele é mais bonito com aquele cabelo branco do que sente, já viu? Cara... Dá um tensãozinho. A primeira vez que eu ouviu, achei esquisito. Eu fiquei assim por causa dele, inclusive. Mas aí, não sei. Não sei, cara. Eu sou livre, sou artista. Aí, a minha mulher tá deitada aqui. Eu falei assim, cara, vou dar aquela surpreendida nela, né? Tava com a mão aqui assim, ó. E o casamento tem isso. Tu vai entender. É um som, é um encostar, é um pé que roda. A pessoa já entende. Já tem um código. Aí eu fui só com a mão no ombro, fiz assim, ó. Ela tá maluca? Eu falei, com certeza. Voltei pra cá e vida que segue. Fui do melhor, tava certa. Terça-feira, vendo o Wicked. Pô, eu ali querendo incomodar, gostando daquele negócio assim. Pô, eu tenho que levantar. Desagradável. Não. Dá fome. A gente, quando é casado, depois de trepar, dá fome. É, é. Não, eu tenho que descer pra fazer um queijo quente. Não. Ela tava certo. Eu não fiquei chateado. Ela tava coberta de razão. Eu quase pedi desculpa. Desculpa, meu, te incomodar. Perdão, meu. Semana que vem a gente se fala. Semana que vem. Não tem dúvida. Tem várias coisas que... que essa construção vão te mostrando. Você tá querendo que eu fale merda desse cara aí, irmão. Desculpa aí, Igor. Vai devagar. Não, eu já parei. Esse aqui é só pra enfeitar, pra ficar bonito pras câmeras. Senão, daqui a pouco, eu tô de gatinho aqui em cima, irmão. Eu sou bariátrico. Tem isso, né? É um copo, daqui a pouco eu tô assim... Se eu não amasse tanto assim... Mas já tem... Dez anos. Faz esse ano dez anos. Eu operei? Dez anos. As pessoas ainda perguntam assim... E aí, cara? Como é que é esse negócio da bariátrica? Ontem perguntaram. Falei, é bariátrica. É isso assim. Quem manda ser famoso? É, é. Isso aí é frase chata também que a gente escuta. Ah, quem manda ser famoso? Você que pediu, cara. Tu vai te tirar a foto. Quem manda ser famoso? Viu? Tá bem, ficou bem, hein? Tu ficou bem, hein? Tu ficou bem mesmo, hein? Como é que é esse negócio aí? Mas pode comer de tudo? Falei assim, é, pode. Pode comer do chato. Você tem que ficar dando palestra. Tem que dar palestra toda vez que sai. É, eu imagino. Você pega um risco e fala assim... Olha aí, vai engordar, hein? Falei assim... Arranquei o estômago pra não engordar. Não tem jeito. Não pode comer um brigadeiro. Que a pessoa fala assim... Brigadeiro, pode? Pode, eu vou cagar ele. Tá tranquilo, relaxa. E o pior que agora eu tô na... Eu tô com esse lance de ficar... Ir pra academia? Eu sei que não parece ainda. Não, tá bem. Tô de sacanagem. Tô brincando com você. Não, tu tá fazendo pilates, né? Não, forte não tá. Tá fazendo pilates. Tá aquele cara de tratamento. Eeeh, sacanagem. RPG? RPG? Comecei agora. Tem um mês e uma semana, talvez, né, Jean? Um mês e dois semanas, sei lá. É... Mas vai parar quando? Fina que vem, já? Cara, então, eu tenho que ficar... Eu tenho que ficar pelo menos 60 dias, porque senão eu apostei. Eu teria... Ah, é apoio. Entendi. É apoio permuta. Aí tem que... Não, não, não. Eu apostei que eu teria que tirar a Barbie e apresentar um flow de fralda. É, melhor aí. Então é melhor aí. As pessoas não merecem. Eu também acho que não. As pessoas não merecem. É uma palhaçada. Eu também odeio. Por exemplo, eu não sei negócio de fits, não sei. Pounds, eu nunca acerto. Outro dia que eu tive que botar na carteira de motorista, que eu fui botar lá 195 pounds. Que aí, pô, é chatão falar 195. Quando eu baixei dos três dígitos, agora eu tenho que falar 195, pô, né? Aí é sacanagem. Mas meu peso é 93 quilos. 93 quilos. É de puro músculo, né, cara? E sedução. Músculo e papada também, né, Leandro? Ah, mas eu estou... 50 anos. A papada dele a gente não vê porque ele está com a barba de Matusalém. Isso é truque. Porque eu estava de barba até outro dia. A tua barba estava sensacional, inclusive. Linda, mas eu cuido, né? Eu tenho uma parada que eu... É verdade. Eu cuido. Isso aí está tipo... Está tipo, né? Parar ali e ninguém disser que é o Igor. Toda vez que eu vou no barbeiro... Pessoal solta dois realzinhos assim. Pessoal solta dois realzinhos. Te oferece um resto de lanche no McDonald's. Não faz não. Carro. Come, 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 come. Toma esse mil que chega. Ainda mais vestido que nem eu ando por aí, né? Não. Quando chegou, quase falei assim, ó. Tadinho. Ih, não é o Igor. Sacanagem, sacanagem. Tá gato, tá gato. Se fosse o brinco, era... E essas pulseiras aí... Ah, isso aqui, cara, isso daqui... É patuar. Não vou debuxar que isso aí tem cara de macumba. Não vou mexer, não. Isso aqui eu tenho que usar... É assim, eu uso por muito prazer, mas também... Não, mas filha que fizeram. Ah, tem que usar. Aí tem que usar, né? Tem que usar. Uma tá escrito Flamengo e a outra tá escrito... Vai de onde no Rio, Igor? Papai. Cara, eu vivi 30 e caralhada anos... Precaneca? Não. Sacanagem. Só quem é do Rio conhece a vida escrota. Vai. Mas depois... Eu estudei no Jacaré. É, de onde? Tinha uma escola de química que dava aula ali... Eu esqueci agora o nome. Eu estudava, na verdade, no Lins, que era na resenha de Râmio. Eu fui expulso de lá. Aí eu comprova o material no Jacaré. O que tu arrumou pra ser expulso da escola de química? Ah, cara, eu fazia a escola técnica de química, né? Aí tinha pedra de sódio, que se você molhasse, explodia. Então eu ia pro laboratório, roubava as pedras de sódio, esperava que choveia e jogava tudo no pátio na hora do recreio. Pá, pá, pá. Aí pegou o rosto do menino lá, sangrou e foi expulso. Eu só fazia merda, meu irmão. Eu queria aparecer, né? Por isso que eu queria ator. Eu fiz de um tudo, irmão, de um tudo. Desenhava, tocava violão. Então, eu não sabia que tu era ali da região, mas tu morava aonde? Na ilha. Ah, tá. É que na ilha era... Aí pegava o que, o 696? 696. Fui muito assaltado ali, né? Ali, 696 é sinistro. Rodinho, cara de fofo. Roubava. Sempre. Sempre. E eu tinha uns walkman maneiros, que o papai tinha um dinheiro. Aí eu ia com uns walkman, ó. Voltava sempre sem. Sempre sem walkman. Chegava a sair... O BWB é sinistro, mesmo. Com o bolso pendurado, que eu botava o dinheiro aqui do ônibus. Puxava aqui e levava. Taxista. Às vezes, quando eu resolvia... Meu pai resolvia pagar o táxi pra eu não ser roubado. Uma vez eu peguei um taxista que tentou me bolinar e tudo. Me largou no fundão. Ali na ilha do fundão. Caralho. É, juro. Eu desci do carro quase andando. O cara falou assim, se não tiver dinheiro pra me pagar, vai ter que me pagar um boquete. Abri a porta e desci. Aí o cara arrancou o carro e foi embora. Juro. Essas merdas acontecem há muito tempo. Tava bom o papo. Baixou o astral geral, né? E o de janeiro de verdade. Não, de ralar o joelho mesmo. Da mãe meter o mertiolate, que era aquela... Mertiolate não era isso que os nossos filhos usaram. Hoje nem é a gente, essa porra. Não, meu irmão. Era uma máquina. Era uma raquete de tênis. É isso. Que a tua mãe metia na tua perna com o gosto do cara. Que tua mãe gostava. Vem cá, vem cá. Ela passava aquilo e depois ela soprava. Tu encontrava Deus e falava... Oi, Deus. Quando tu descer, ela assoprava pra tu voltar pra ver Deus de novo. Outro dia eu vi um meme maravilhoso. Que é assim, isso aqui era o equipamento usado pra descolar a alma do corpo. Realmente era. Porque você descolava. E tu é bem mais novo do que eu, irmão. Eu ainda depois disso, na mãe, minha mãe jogava mercúrio crômico. Depois virou um cross proibidaço. Mas a gente saia todo vermelho na rua. É proibido o mercúrio? Mercúrio é. Nossa, eu preferia o mercúrio porque o mercúrio não ardia. Não ardia. Mas agora o mertiolate também não arde. Gente, a gente é dessa época que jogava álcool. Minha mãe jogava álcool pra desinfetar. Passava gás pra tirar a sujeira. A gente chorando assim, a lágrima escorrendo. Tu já sentou numa bacia de permanganato? Quem nunca teve uma catapora? Ficou pagando aquela mixaria naquela bacia escrota de metal que a mamãe tinha. Gaz and Rose é pica. Gaz and Rose era incrível, né? O Slash, pô. É, bom job. Eu aprendi a tocar violão por causa do Slash. Não aprendi a tocar violão, mas assim. Mas aprendeu a tocar a entrada de Sweet Child O'Mine. Tem que saber. Não, aquilo comia gente sozinha. Isso. Comia gente sozinha. E depois tem um andado de extrair. Tu sabia essa música? Quatro acordes. Um beijão urbanazinho também sempre comia gente. Total. Eduardo e Mônica. Total. Era a música que eu aprendia. Eu comprava revistinha. Comprava revistinha. Caralho, clássico demais. Clássico, clássico. Mas eu já tava no teatro nessa época. Eu ia pra escola com um violão nas costas. Mesmo sem saber tocar. Não, assim, eu... Sabia. Eu sabia os acordes. Eu vou te contar uma história muito ridícula da minha parte. Muito ridícula. O meu primeiro carro, quando eu tinha 18 anos, eu ganhei um Fusca. Um Fusca foda, assim. Na época que o Fusca era, tipo... Até hoje, né? Quem coleciona Fusca. E o meu Fusca tinha aquele reczinho de madeira e tal, não sei o quê. Eu comprei uma branca... Qual que era a cor? Era branco. Tá. Aí depois eu botei ele com um saiblusa. Eu botei vermelho e branco. E ele tinha aquele reczinho de madeira, bem tradicional. Ele era um Fusca 65, 66. Foi quando começou a ter carburador. Porque antes era dínamo, né? Aí eu botava uma prancha de surf em cima. Tiro pra você. Eu não conseguia subir numa prancha. Hoje eu pego onda, mas na época eu não sabia subir numa prancha. Mas eu botava a prancha e parava na praia de Copacabana, que antigamente você podia encostar, e ficava no quiosque parado com uma prancha de surf em cima assim. Aí o pessoal falava assim, não vai entrar hoje não, não. O mar tá meio caído. Tava sempre caído. A prancha nunca saiu do rec. E assim, pras meninas já dando olhando assim, nunca. Nunca. Mas eu achava que um dia ia dar certo. Me dá prazer estar aqui. Eu não vou em qualquer podcast. Pode olhar quantos podcasts eu já fui. Não vou. Eu vou aonde eu acredito. Aqui eu acredito que eu vou me divertir, que vai ser gostoso, que vai ser maneiro, que eu vou divulgar o meu trabalho, que também... Não vamos ser hipócritas, eu tô aqui pra divulgar a minha série. E isso é legítimo. Eu tô aqui porque é gostoso estar aqui. Eu não tomo uísque há mais de um ano. Tô tomando uísque com você aqui, porque eu só tomo vinho. Vinho merda, porque eu não gasto dinheiro com vinho. Eu comi a gente tomando sangue de boi. Vou ficar gastando dinheiro com vinho? Porra. As pessoas não entendem o conceito de sangue de boi, cara. Meu irmão, vi um canção. Sangue de boi, Dom Bosco. Eu bebo pra ficar bêbado, meu irmão. Porra, eu bebo pra ficar bêbado. Eu tinha do Rio, irmão. Porra. Rocha, ilha do governador. Botava aqui, ó, por cima do galão, no copo de plástico aqui, ó. Isso. Comia a gente sozinho. Só esse gesto aqui, ó. Porra, meu irmão. Enchei até o talo. Rico bota aquela mixaria de vinho do cara, fica girando na porra do copo. É, cheira. Ah, um monte de nota. Eu quero saber de nota, meu irmão. Ah, cacete. O cara tem cor de uva. O vinho tem cor de uva. Vou beber essa merda. Já também um porre de vinho de Cantina da Serra. É um dos melhores. Tu fica três dias válido. Isso. Tão sinistro que no dia seguinte eu tava cagando roxo. Meu irmão, porre bom é aquele que tu perde totalmente a dignidade. É aquele porre que tu vai pro banheiro assim... E tu abraça o lugar que tu bota a bunda. Tu abraça, tu encosta a cabeça naquele lugar que tá geladinho. Tu fica assim, cara, maneiro. Fica aqui. E a gente fica só assim... E você mente pra você. Você fala assim, cara, nunca mais eu bebo. É, clássico. Cara, aí depois de três dias... Então clássico quanto, sabe? Que eu te considero pra caralho. Irmão, eu te chamo pra caralho. Vamos ser amigo pra sempre. Bêbado é essa pessoa... Isso é legal. E aquela pessoa fala assim, cara, deixa eu beber mais não. Porque aí tu ganha uns amigos. Porque a pessoa fala assim, cara, já ficou bêbado perto de mim. Não deixei beber mais não. Porque o bêbado é legal, esse cara que chora. Fala, caralho, eu te chamo. Tu manda aquela camisa. Aquele carro, aquele lanho. Assim, sensacional. Ali tu vê a amizade. O último porre sinistro que eu tomei, cara. Fala muito tempo. Não, faz muito tempo. Bom, outro dia eu fiquei bêbado aqui. Não, bêbado é uma coisa. Não, porre é porre. Bêbado eu tô um pouquinho. Por causa disso aqui é bariátrico. Duas doses de uísque eu já tô tipo... Já posso ir andando agora pro hotel. Tranquilácio. Corona cantava isso daí, né? Corona, Corona, Corona. Ninguém sabe que porra é essa. E a brasileira rebentou com essa música. A minha mulher agora... Amor, vou te expor. Amor, te amo. Mas vou te expor. A coisa de um mês atrás a gente foi na casa de um amigo. E a minha mulher nunca tinha tomado a Perol. Sabe a Perol? Sei. Então, aí eu falei... Amor, a Perol. Aquela parada que começa a misturar com a champanhe e tal. Ah, vou tomar um... E docinho, bicho. Calor da Flórida, 42 graus. Tem um calor que fica assim... O demônio mergulha na piscina. E aí a minha mulher tomou uma. Tomou duas. Eu comecei a ver que ela... E a minha mulher, quando fica bela, eu fui me explicando as coisas. Olha, eu fui... Ih, tá na merda já. Mas tudo bem. Mas eu achei que era um bêbado de boa. Só que era um porra de Aperol que ela nunca tinha tomado. Mano. Aí é que eu provei o amor. Que ela entrou dentro do meu carro. No meio da gente voltando assim pra casa, ela falou assim... Para. Aí eu parei numa avenida. Ela abriu a porta e falou assim... Exorcista. Exorcista. E eu... Amor, tá bem? Mas puto com a porta do meu carro. Tá bem? Mas tudo bem. Aí eu falei, encosta aqui. Baixei o banco. O que é muito pior... Quando a pessoa estiver bêbada, não baixa o banco. Porque o mundo... O mundo fica numa dimensão que ela não entende. O que que tá acontecendo. Entendeu? O organismo dela. Ela falou assim... Cara, deu merda. Esse cara tá no espaço. E aí... Quando nós chegamos em casa... Ela virou exorcista mesmo. Ela deixou um rastro... Que a minha filha chegou ao trabalho e falou assim... Caralho, o que que houve aqui em casa? Aí eu botei ela no box. Eu me senti... Que eu tava naquelas hospitais de pessoas que estão se tratando. Que eu ficava com a mangueira assim, ó... Daqui a pouco, a minha mulher começou assim... Cara, eu vou ter que chamar o 911. Porque aqui a gente levava no SUS... Dá uma glicose! Como é que eu vou fazer aqui? Falei, cara, tava... Com o celular na mão assim... Vou ligar pro 911. Que ela vai ter um patatua aqui. Ela já tava meio cinzinha. Começou... Começou a perder a coloração. Aí eu falei, cara, vou ligar 911. Aí o cara fez assim... Ela deu uma puxada de ar. Que eu falei, tá viva. Bota na cama. Falei, bota. Aí peguei no colo, botei na cama. Pelada, coitada. Totalmente. Degradação total do celular. Deitar na cama. Aí eu fiz assim... Filha, ó... Amor, eu vou só pegar um balde pra botar do teu lado. Ela falou, tá bom. Não deu tempo, irmão. Quando eu voltei, eu falei... Cara, eu com um balde assim, ó... Tentando catar uma dignidade. Não sei o quê. Aí, porra, ela apagou. Patatua. Aquele patatua, né? Porque tem o... Tem o teto preto e tem o patatua. Porque o patatua é de repente. Aí você tá com... O teto preto é aquele que tu vai tipo... Ih, caralho, caralho, caralho. O patatua é o que não dá tempo. Assim, tô conversando contigo aqui. Então, Igor... É a pessoa que dá o patatua geral mesmo. Parece que a entidade saiu. O espírito foi embora. Você abandonou o corpo mesmo. É súbita. É morte súbita. Já vi algumas vezes. É morte súbita. Aí ela desmaiou. Só ficava botando assim um copo pra ver se tava respirando. Cara, três da manhã. Ela acorda assim... O quê? Me desculpa, meu amor. Me desculpa. Toda babada. Ela só falou assim... Tudo bem. Desculpa. Eu só quero que você durma. Só quero que você durma. Eu fiz na casa dos outros. Não, você fez só comigo. Graças a Deus. Eu falei... Mas eu não precisava ter visto as coisas que eu vi aqui. Mas é o amor. 25 anos de casado. Aí no dia seguinte ela ficou murmurando assim... Eu já te curei de porra várias vezes. Que aí vem uma parada... Tipo assim... Não fala pra ninguém. Aí eu falei agora no flow que é pro Brasil inteiro saber. Mas vinho eu não pago mais que 50 reais. Passou 50 reais é tudo igual. 50 reais ou 50 dólares? É, agora é dólar. Mas assim, 50 reais aqui era 50 reais. Eu fui pra França com a minha mulher uma vez. A gente foi num restaurante... Não sei o quê. Aí eu escolhi um vinho que era o mais barato que tinha no cardápio. Que o garçom viu ali que eu era um merda. Que o cara já... Eu devo ter pedido o vinagre do restaurante. Ele tirou assim o cardápio da minha mão. Aí eu pedi o vinho. O vinho era ruim. Mas pior que o vinho era o queijo. Porque aqueles queijos de francês... Meu irmão... Não manjo nada de França. Não, vou te falar. Eu gosto de queijo. Eu me amarro em queijo. Eu também. Mas só que francês come queijo na sobremesa. Que eu não consigo entender isso. É salgado. Se tiver com goiabada, tudo bem. Sozinho tem o menor sentido de ser sobremesa. Aí eu falei... Cara, traz uns queijinhos pra acompanhar o vinho. O cara trouxe uns queijos. Uns queijos esquisitos pra caralho. Tinha um até que se mexia. Eu acho que tava vivo o queijo. Aqueles queijos de francês. Caatinga da porra. Eu peguei um. Mordi. Parecia que eu tinha explodido uma bomba de merda na minha boca. Eu ficava com aquele queijo. Aí a minha mulher amou. Existe queijo ruim, então? Opa! Não é ruim. É de rico. Tá. Rico diz que é maneiro. Mas é pra se exibir. Porque a caatinga impregnou. Parecia que eu fedia a chulé. Parecia que eu tinha lambido o pé do meu pedreiro. Pra não dizer outra coisa. Era uma caatinga. Aí eu falei... A minha mulher assim... O que foi, amor? Eu falei... Cara, não tô conseguindo engolir. Isso aqui. Eu empurrava o vinho. Era ruim. Misturou. Cara, era uma caatinga horrorosa. Era horrível aquilo. Eu ficava... Oh! Oh! E aí, francês come pouco, né? Eu pedi um lagostinho. Não sabia do que que era. Feio três patacos de camarão assim. 150 quilos, irmão. Eu falei... Irmão, o que isso? É a entrada, né? Não, era o prato principal. Eu saí de lá. Parei no fast food pra comer. Aí saí de lá... Comida boa é que tu sai se arrotando, né? É, eu também prefiro. Comida boa é assim. Comida que tu sai pra tipo... Parece que tu fez fotossíntese, caralho. Não faz cocô. Faz fotossíntese. É que tu foi num restaurante pra ter uma experiência. Experiência que assim... Eu vou pra comer, irmão. Eu vou pra comer. Eu vou pra comer. Não adianta me levar a esse restaurante cheio de merda. Ah, aqui tem experiência. São nove entradas. Aí a entrada é uma folha. A outra entrada é uma gota. Ah, vai pra merda. Vai pra merda. Não, a entrada pra mim é o seguinte. Linguiça com calabresa. Isso aí, isso aí. Com acebolado. Um gurgão de peixe. Com molho tártaro. Gurgão clássico. A espiga de milho frita. Eu gostava. Aquela espiga que o pessoal botava na chapa do churrasco. Ah, puta que eu pariu. Eu adoro aquilo. Tu chegou a frequentar o Bacho Mayer? Sempre. Opa, irmão. O que é isso? Aquele cachorro podrão? É. Que tu come com a perna aberta? Aham. Ah, ah, ah. Tu tem que dar um tratamento até de, né, pra esticar a beisa, porque não cabe. E tu tem que dar aquela mordida que pega no meio que ela quebra igual o galho de árvore do pica-pau. Isso é uma questão. Isso é uma questão. Estamos falando de, você falou do cachorro-quente. Uhum. Você sabe que cachorro-quente ele é diferente, depende da cidade que você tá, ele é diferente. Respeito, respeito. Não como purê, mas respeito. Como é que você preferia o teu cachorro-quente lá no Rio? Eu vou te descrever o meu. Primeiro, chegava no podrão e a primeira coisa que eu ia olhar era se tinha ovo de codorna. Se não tivesse ovo de codorna, eu ia pro próximo. Porque era um cara que não tinha a sabedoria do cachorro-quente carioca. Exato. Aí, quando eu encontrava um que tinha ovo de codorna, eu pedi o cachorro-quente era assim, era o pão, aí linguiça, não é salsicha, linguiça. Linguiça, claro. Uma linguiça assim, meio não exatamente cozida. Duvidosa, duvidosa, duvidosa. Podia ser um dedo, podia ser uma parte do corpo de alguém, mas essa que era boa. Aquela dúvida que te deixava um tesãozinho, aquela dúvida. Tô morrendo? Tô morrendo? Era um tesãozinho que dava. Eu zoava que eu, porra, 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 caraca o Igor não fica doente, pô, meu irmão. Aqui é a barriga roxa, né? Já comeu muito pastel chinês de flango. Por favor. E aquele que vem com nada dentro, que tu morde, vem só o vapor. Aquela pastel de vapor. Tu fazia um tratamento pra acne, né? Pra espremer, cravo, era uma maravilha. Tu mordia, ficava com o pastel aqui, ó. Molescia todos os cravos, era uma maravilha. Carne mesmo, não tinha. Então, esse é o meu cachorro-quente, pô. É o meu também. É? É o meu também. Eu sei que aqui em São Paulo, eu respeito quem bota purê. Não acho o menor sentido. Mas eu respeito. Carne moída, não tem porquê. Porque se eu quisesse comer carne moída, eu fazia uma macarronada. Mas botar carne moída no negócio, não tem nada. A uva passa é um erro. A uva passa é um defeito seuzinho. Tem uma coisa aí, tem um erro aí. A uva passa. Eu até, eu entendo. Porque tu vai comer um cachorro-quente, de repente, tu tá mordendo na sobremesa. Do nada. Porque é isso, né? É uma parada doce. É igual a maionese. No filme do Natal, a gente botou essa piada. No filme do Natal, na Netflix, eu botei essa piada. Eu falei assim, cara, tu vai comer uma maionese do nada, morde uma maçã. Cara, nada a ver isso aí. Quem inventou essa porra de botar maçã? O mesmo filho da puta que arrumou o arroz com passa. O mesmo escroto que falou, cara, arroz, quer saber? Vou jogar uma passa pra dar uma cor. Porra, estragou o arroz, irmão. Vou sacanear o arroz. É, vou sacanear o cara. Não gosta dessa galera que vem na minha casa, não. Vou botar a passa no arroz pra ver se eles vão embora. Não tem sentido. Aquela laranja, eu sei que é controverso também. Aquela porra daquela rodela de abacaxi que vem no pernil. Com uma cereja que é feita de melão. É muito triste. É muito triste. Aquilo ali é uma assinatura assim, sim, fui pobre. Isso. Mantei minhas tradições. Isso, isso. Porque aquela cereja não é cereja. Não. É um melão que o cara jogou uma anilina e te vendeu. Cereja. É igual tu comprar pastel chinês e assim, pastel. Mas não tem nada. É pastel. É isso assim. Original. É, é original, não é. Não é, não é. Com todo respeito da comunidade chinesa, hashtag somos todos chineses, mas... O programa vai falar sobre isso. Porque você não está entendendo. Eu compro coisas absurdas. Da minha filha, eu falo assim, que porra é essa que você comprou? Eu compro um negócio para tirar a cera do ouvido, que tem uma câmera. Eu sou esse cara. Eu sou o cara dos equipamentos, irmão. Você não está entendendo. Eu como moro fora e venho para cá, às vezes fico dois, três meses... Vamos falar um pouco desse bagulho do... É um aplicativo no celular. Eu fico aqui olhando. Opa, tem uma cera ali. O que é isso, cara? Juro para tu. Vem com uma luz. É uma merda. É uma merda. Usei duas vezes. Quatro estouros do tipo. Porque tu não consegue identificar o que está... Caralho. E tu começa a ter um pouquinho de nojo de você. Porque você, por dentro, é escrotado. Você fala, caralho, meu irmão. Que cera escrota. Só que aí tu não acha que é laceira. Tu vai catucando. Quase fiquei surdo. É uma merda. Parece uma caneta. Aí eu falei assim, cara. Começou a nascer cabelo no ouvido, velho. Quando o velho começa a nascer cabelo meio foda-se. Que vai nascendo em você. É no dedo, no nariz e aqui. E um fio da sobrancelha. Tem um que fica puto. Fala, quer saber? Vou morar sozinho. O fio foi assim, ó. Aí eu comprei um negócio que você é tipo uma paradinha que você raspa a orelha. Vem uma gilete. Que você é só para raspar o cabelinho em volta da orelha. Cara, eu cortei minha orelha inteira. Pingava sangue. Parecia que eu... Porque é uma gilete. Aquilo é para fazer um barbeiro. Eu fazia assim, uma molinha. Você é aquela... Metade da orelha. Eu falei, caralho. Minha mulher, tu é uma idiota. Tu é uma idiota. Eu sou essa pessoa. Eu como essas coisas inúteis. Qual foi a última coisa inútil que eu comprei? Eu parei com essas porra. E eu escondo. Quando eu como uma coisa muito inútil, eu escondo da minha mulher. Ela não vê. Aí depois eu falei assim, merda é essa aqui na tua gaveta. Eu falei, não, mas é... Agora eu comprei. Porque eu só escrevo em papel. Tudo que eu escrevo, meu, de ideia, eu não sei escrever texto em computador. Não gosto. 49 anos, né? É, porque eu vou escrevendo no papel. Porque se eu parar para o computador para pensar, dá merda. Eu não travo. Aí eu vou escrevendo com caneta. Aí eu falei, cara, mas isso aí dá muito trabalho. Eu tenho que passar tudo no computador. Aí eu comprei uma caneta com um caderno. Que conforme você escreve, ela já, por Bluetooth, passa digitado para o teu celular ou para o teu computador. Só que é o seguinte, se o teu A sai meio escroto, vira um 4. Então, eu escrevi 10 páginas. Quando eu peguei, eu não entendi o que estava escrito. Estava assim, clássico, clássico, clássico. Então, em russo, essa merda? Eu não... Pulo de comprar, de fato, o Anel do Senhor dos Anéis. Mas eu sou chato com o cheiro. Eu sou... Eu tenho problema. Eu passo perfume para caralho. Às vezes me controlo quando eu vou em lugar assim, porque as pessoas às vezes são alérgicas e tudo mais, não sei o quê. Mas eu sou viciado em perfume. Então, eu tenho três sabonetes. Eu tomo bem com três sabonetes. Um sabonete para o rosto, um sabonete para o corpo e um sabonete íntimo. Caralho, cara. Isso aí meio que passou um pouco. Eu passo total. Eu estou te falando que eu sou totoca. Eu sou totocazinha. Eu sou... Quase. Deu quase merda. Aí, eu tenho, ó... Desodorante para o pinto. Tenho desodorante. Ó, comprei agora, inclusive. Muito bom. Eu comprei, ó... Fui entregue hoje lá em casa, inclusive. Vou pegar quando voltar. Um ar-condicionado portátil. De mão. Mas é claro que isso não funciona, cara. Você bota... Congela uma espuma que tem dentro. Aí, o ar passa pela espuma congelada e chega frio em você. Então, tá aqui, ó. Comprei, ó. Para achar que é mentira. Tá aqui, ó. Delivery Today, ó lá. Tá aqui, ó. Tá entregue hoje. Aí, ó. Que máscara eu comprei ruim? Eu comprei um roupão. Comprei um roupão de seda. Não uso. Tu falou mal de seda a noite inteira. Mas eu comprei um roupão de seda. O problema é meu. A vida é minha. Eu comprei um kit para fazer sushi. Aqui. Um kit. Eu vou te mostrar, cara. Eu sou foda. Ó. Kit. Para fazer sushi. Aí vem aquela tisteirinha. Vem a porra toda. Deixa eu ver aparecer aqui. Peraí. Não tá aparecendo. Tá uma merda. Minha internet é um cu. A minha capa é magnética para colar nos lugares para eu poder me filmar. Nunca colei. Nunca colei. Uma vez que eu colei, caiu. Fazer um... Acho que perdeu o magnético daqui. Eu sou muito cuzão, cara. Ó. Que máscara eu comprei? Eu compro coisa bem ruim. Cinta que eu não uso. Cinta? Meia gilete, meia gilete para poder caber na navalha, que eu faço barba com navalha. Meia gilete. Eu já tenho preguiça de quebrar? Então eu já compro ela meia. Eu compro meia gilete. Ah, eu entendi. Caralho. Kit sabonete. Tem uma coisa aqui da minha filha, que é para botar no sutiã. Não sou eu. Isso aqui não é meu, não. É... É... Comprei... É, o sabonete de peru está aqui. O desodorante. O perfume de peru está aqui. Esqueci o nome também. Não está abrindo essa merda direito. Meu Deus, cara. Eu como coisa muito inútil. Ah, escova de dente descartável. Que é uma escova de dedo. Por exemplo, você está em um lugar. Isso é muito interessante, gente. É o seguinte. É uma paradinha de... Daquele papel que... Me esqueci. AVA? AVA? Não sei também. Que ele já vem com um saborzinho e uma pasta de dente nele. Então você está na rua. Ih, cara, preciso escovar o dente. Tu enfia o dedo ali e fala assim, ó. Escova o dente com o dedo. Eu comprei um kit. Vem 150. É... Usei três até hoje só. Mas eu compro coisas merdas. Eu compro coisas bem merdas. Bem merdas. Não tem sucesso, Leandro. Não tem. Eu comprei look paper essa semana. Porra. Comprei look paper. Aqui, ó. Para não achar. Mas é um look paper do Japão. Fodaço. Porque ele... Ao mesmo tempo que ele é look paper de um lado, ele tem uma fita adesiva do outro se você quiser colar um post-it por cima. Nunca usei. Mas está na minha bolsa. Porque eu acho interessante. Aqui, ó. Esse aqui, ó. Ó. Esse aqui é legal. Ele é bonito. Ele tem várias cores. E dá por cima. Não, vou botar no menor assim mesmo. Olha como ele fala. Você vê. Olha, eu fico empolgadaço. Merda comigo mesmo. E quero botar uma notinha. Aí, do outro lado, é um adesivinho. Double face. Que você cola o post-it. O post-it já vem com o double face? Já. Mas isso aqui é muito mais legal. Porque ninguém tem. Imagina se está dentro do avião. Você faz. Caralho. Nunca usei. Mas está comprado. Vamos proceder. Você abre o aplicativo. Mini toalha. Aquelas toalhazinhas de fazer para sushi. Que molha. Eu comprei mini toalha. 500. Que é o pack que vem com 500. Comprei isso. Ó. Comprei. Esse aqui também é bem interessante. Pente para pentear bigode. Mas eu tive que tirar. Nunca eu consegui usar. Porque eu tive que tirar para vir para cá. Eu compro muita coisa inútil. Pente em forma de canivete. Sabonete para limpar o peru. Só para o peru. E um perfume só para o peru. Eu sou muito legal, cara. Comprei coisas incríveis. Ah, uma bola de boxe. Nunca usei. Está lá em casa montada. Mas nunca usei. Aquela boxe fica batendo assim. Nunca usei. Porque tem que estar lá no teto. Eu vou mudar. E a minha mulher proibiu. Eu tenho muita coisa merda. Eu estou... Eu preciso de um tratamento, gente. Alguém. Agora. Tratamento agora. Acabei de... Quando eu chego... Às vezes eu chego tarde em casa. Quando eu vou chegar. Já está a minha filha na cama. Ah, não. Ah, mas filha é assim, né? Vou só dormir no sofá, cara. É. A minha filha, quando ela era pequena. Todos os namorados dela falavam assim. Parabéns. Você está dormindo na cama com ela? Porque minha filha tem aquele mal dormir. Que se bate toda. Dá porrada. Vira, gira na cama. Coda a cabeça do outro lado. Cara, eu vou te falar. A minha filha... Eu amo minha filha. Mas a minha filha, se não fosse minha filha, não levava nem para passear. Chata pra caralho. É chata, meu irmão. Viajando. Nada está bom. É escorpião com ascendente escorpião. Então, assim... Ciumenta pra cacete. Tem mais ciúme de mim que a minha mulher. Os namorados estão na merda. Porque ela tem um ciúme terrível. Ela sofre com essa coisa de ciúme. Possessiva pra cacete. E tudo está ruim. O lugar está ruim. Ai, está quente. Ai, está frio. Eu falo. Porra, filha na boca. Porque a minha filha, se não fosse minha filha, eu ia descer no carro aqui agora. Na estrada. Aí ela começou... Eu estava namorando esse cara que ela terminou. Aí eles foram fazer uma viagem e tal. Não sei o que. Ficou dez dias. Quando voltou... Falei, gostou da viagem? Falei, boa. Aí ele falou assim... Pô, viagem é boa. Mas porra, matou a filha. Eu falei, foda-se. Problema teu. Não está pegando? Atura. Eu já fiz a minha parte, irmão. Agora é contigo. Ela é chata pra caralho. A minha filha, a gente levou ela pra Itália. Isso até no meu show. A gente levou ela pra Itália. Aí fomos na Capela Sistina. Acho que já acontece até pra você. Como assim uma pessoa não curte a Capela Sistina? Tem um filho de oito, nove anos? Leva na Capela Sistina. Leva? Vai odiar. Vai odiar. Porque é um lugar com mil pessoas que fica a Capela Sistina no tamanho dessa mesa. A gente acha que é imensa, né? E tal. Pô, a Michelangelo levou esse tempo todo de boa. Mas é sacanagem. Tô brincando, gente. Nós somos todos do Michelangelo. Hashtag somos todos do Michelangelo. Mas, cara, na boa. A Capela Sistina é pequena. A Capela Sistina é pequena. Entra mil pessoas com você. Um cara falando altão em italiano. Uma coisa que você não entende. Com aquele microfone merda. E a minha mulher... A gente é pobre raiz. Então a minha mulher, ela acha que ela nunca mais vai voltar na Itália. Então é aquela pobre que viaja, toca nas coisas. Olha, quer saber a história inteira do Michelangelo. Só dá um Google. Eu entrei, olhei e tá visto. A minha mulher, não. Ela olhava cada pincelada do Michelangelo. E a minha filha, do momento que entrou, olhando pro chão assim, ó. Cagando. Michelangelo aqui. Minha filha cagando. Aí uma hora eu falei assim, filha, dá uma olhada. Só pra valer o ingresso. Cara, quando a minha filha levantou, tava um calor do caralho mesmo. Minha filha tava cinza. Ela falou, quero vomitar. Eu falei, porra. Calma, só um minutinho. Chamando a minha mulher. Minha mulher cagou. Do nada, minha filha escorou na parede do Michelangelo. E... Exorcista na parede. Agora tem os afrescos e os avômitos da Pietra lá na parede de Michelangelo. E eu correndo com ela embaixo do braço. Sai, sai, sai. A minha filha... Todo lugar que eu levo tá uma merda. Todo lugar. Porra, aqui é meio chato. Aqui é meio quente. Porra, aqui é meio frio. Ah, essa comida aqui eu não gostei não. É chata pra... Chamo. Mas tu é chata pra caralho viajando. Mas, porra, tem uma época tu atura. Depois de um tempo, quando cresce, fala assim, foda-se, não vai. Não vai. Simplesmente não vai. Agora mesmo, eu fui com a minha mulher pra Catarina. Falei, filha, você quer ir? Ela falou assim, de jeito nenhum. Falei, porra, Catarina, Caribe. Pô, praia. Cheio do Rio. Na boa. Praia é melhor que o Rio? Não tem. Falei, porra, Catarina, Caribe. Não, pai, não vou não. Aí eu voltei, foi foda mesmo. Porque, assim, Catarina é legal a praia. Mas a cidade... Tipo, um dia tá visto. Tá pago. O resto, você fica na praia, o caralho é quase. Aí eu cheguei em casa. Aí, minha filha, e aí, como é que foi lá? Falei, porra, filha, quente pra caralho a cidade e tal, não sei o quê. Ela falou, essas merda que vocês arrumam. Eu falei, mas é que eu vi na série da Netflix, que é muito boa, inclusive, que é perfil falso. Só que a Netflix fechou ali pra fazer, né? Meu irmão, a cidade é amuralhada. O cara é tipo, tu tá no pelourinho, que é pulseira, gorra. Tu fica assim, não, 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 tu não consegue andar. 40 graus, aquele muro de pedra, tu vai fritando. Tu vai fazendo, tipo, um bife. Suando pra caralho, aquela gota que vem daqui, escorre no rego, tu sente bater lá no teu pé. Tu fala, caralho, irmão, eu quero voltar pro hotel. E assim... Não vou falar mal da Colômbia, não. Mas, cara, eu vou te falar. Foda, difícil, hein? Difícil, o quente pra porra. Agora, as praias são incríveis. As praias são incríveis. Só que a gente foi de manhã. E tu volta na hora da viração. Eu vinha no barco, quicando, a bunda saía, quicava. Eu falava, meu irmão, como é que rico vem pra cá? Não é nesse barco. Eu fui no catamarã, entendeu? Cheguei todo molhado. Meu irmão, todo cagado na mochila, que cobrindo assim. Escolha a mochila! Irmão, eu tava nas barcas. Tava na barca, sabe aquela coisa assim? Foi pra paquetar. E eu ficava pra minha mulher assim. Cara, não é possível que a Sofia Vergara vem nesse barco. Ela não vem. Ela não vem. Tem um esquema rico de vir pra cá, não é possível. E a parada batendo, meu irmão. Ela vai já... Escorna todo molhado. Aí os taxistas não querem te levar porque tá todo molhado. E aí, irmão, cara? Não, 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 não. Sai, sai, sai. Sopada, assopada, assopada. E porra... Fiquei andando pro hotel. Uma merda, uma cagada. Uma cagada, uma cagada. Uma cagada da porra. Aí tu entra no hotel, o cara fala assim. Tava lá na Irantão, né? Porque o cara vê a cara de desespero. Todo aquele relaxamento que tu passou na praia do Caribe, tirou aquelas fotos, botou no Instagram. A volta... Mano, parece que tu chegou na Praia de Ramos, todo cagado de areia. Mano! Vamos tentar pra dormir? Vamos tentar pra dormir? Vamos pedir uma comida aqui no quarto? Vamos sair mais, não. É tipo isso. Eu ia ficar seis dias, eu fiquei quatro. Falei, já deu, né? Vamos voltar. Vamos voltar. Vamos voltar pra casa. A mulher do hotel falou assim. Eu vou devolver o dinheiro. A mulher entendeu que tava na hora de acabar aquela viagem. Porque cada vez que eu chegava no hotel, eu tava mais na merda. Eu comprei um chapéu de Panamá, que virou o chapéu do Santos Dumont. Porque eu suei tanto que a aba foi descendo aqui, ó. Porra, eu comprei no Panamá. O vovô fez escala no Panamá. Falei, vou comprar um chapéu de Panamá. Porra, maneirão. Mano, primeiro dia na cidade, o chapéu fez assim, ó. Virou um cone na minha cabeça. Meu mulher, tá escroto, tira. Eu falei, não, paguei caro pra caralho nesse chapéu. Porque eu vou fantasiado. Eu sou o cara que se fantasia. Ainda tem esse detalhe. Eu compro a roupa local. De turista. Camisa tinha que ser a florida, bermuda, porra. Não sei o que, a sandália de couro. Chapéu de Panamá, chapéu. Puta que pariu, cara. Com aquela barba, tipo a tua, pingava. Aí, quando eu tirei a barba, tava aqui a marca da barba, aqui, ó. Porque eu todo queimado. Porque eu sou da ilha, né, irmão? Não bota protetor solar, que eu sou spa. Aquele cara, né? É fodão. Vou botar protetor solar, o caralho. Cheio de bolha nos cornos. Cheio de bolha. Parece que eu tô com caspa. Até hoje tá caindo. Quando eu vou em algum lugar, minha mulher vai passar esse protetor solar em mim. Negócio de skincare. De skincare, meu cu. Não faço, meu irmão. Tem um couro de cobra aqui na cara. Irmão, a gente aí tá guerra, meu irmão. A gente já tava naquela água que tinha emac lá na ilha. Tinha um negócio que fazia navio. Tu mergulhava, já fazia... Saía com óleo de bronzear, porque era o óleo do navio. A água era azul, mas não era. Era aquele azul do óleo. Tu saía assim, ó, gelatinoso. Não precisava nem de cair. Naquela época, na praia, na ilha, não precisava. Porque o óleo do navio já era o lubrificante, entendeu? Tu ia patinando assim, ó. Banco de couro da Brasília. Não precisa. Não precisava. Até hoje não precisa. Até hoje não precisa. Eu tenho dois ticos que quase morreram. Ficaram presos no lodo. É, é. Aí tiveram que tirar. Isso é mentira. Tô falando pra você. Meu tio, que hoje já morreu, mas não disso. Ele ficou preso no lodo. Porque ele entrou e aí, o lodo puxou. Agarrou os pés do meu tio Amadeu. Amadeu é um nome que não existe mais, né? Amadeu, o pessoal já nasce com 50 anos, né? Esse bebê aqui é Amadeu. Caralho, ele é o que? Despaixante. Mas não tem o nome? Mas não tem o nome que acabaram? Mauro. Não nasce criança mais chamada. Esse aqui é o Mauro. Cardiologista? A criança... Gilso? Gilso, tu já dá um IPVA na mão. Paga lá pra mim. Pra criança no berçada. Sacanagem. Botar o nome de uma criança de Gilso. Esse aqui é o Gilso. Porra, hoje é Cauã, Cauí, Cauê. Enzo. Enzo. Enzo já teve sua moda. Agora tá botando os nomes das minhas. Benedita, Maria. Maria não sai de moda. Agora, Gilso não tem porquê. Gilberto, Gilmar. A família que bota tudo com G. Esse é o Gilso, Gilberto, Gilmar. Ai, caralho. É total verdade. Geraldo com G. Não, Jorge com G. Geórge. Pra poder manter a família. O nome do meu irmão mais novo, por exemplo, é Sérgio. Igor era o nome de dober, irmão, na minha infância. Igor, na minha infância, Igor era o nome do macacão lá dos Herculoides. Na minha época, era o assistente do Drácula. Igor! É verdade. É verdade. É sempre um mordomo. É, um mordomo. Eu tive um dober, irmão, com o nome de Igor. Juro pra você. Juro pra você. Era chamado aí, com todo respeito. Eu vou ter que botar o nome de um cachorro de Leandro agora. Ah, mas aí não pega. Não pega. Também é um nome que parou. O Leandro não nasce mais. Isso aqui é o Leandro. Não nasce mais. O garoto já nasce obeso. Olha aqui. Tô brincando. Hashtag somos todos fora gordofobia, tá? Tá tudo certo aí. Hashtag somos todos, Leandro. Hashtag somos outros Gilson. Hashtag tudo bem ser despachante. Caralho, eu entendo que... É hashtag. Tá tudo certo. Eu entendi que a tua filha é chatona. Mas, cara, me conviver contigo é isso. Não, ele é um amor. Mas é porque ela é chata viajando mesmo. Em casa ele é um...